O programa Espírito Santo em Modo Avião está no ar e hoje vamos mostrar um dos principais cartões postais do Estado Capixaba. Esta é a Bahia de Vitória, com uma beleza única, encanta quem admira, ponto turístico e econômico. É aqui que fica o importante Porto do Estado, o Porto de Vitória, porta de entrada para o mundo todo. Bem ao lado, já em território Canela Verde, o Penedo, este grande rochedo de 135 metros de altura. A Bahia de Vitória resulta do encontro de rios e mar formando um grande estuário, com manguezais e 34 ilhas, sendo a de Vitória a mais importante. No detalhe, vemos a Ilha do Urubu. E bem ao lado, a Ilha das Pombas. Seguindo pela Bahia, passamos pela Ilha da Fumaça. E chegamos na Ilha das Cobras. Ilha que abriga a Mata Atlântica, que foi tombada como monumento natural em 1987. Agora vemos o bairro Jesus de Nazaré, uma comunidade que fica em um morro, bem à beira do canal de Vitória. De lá, é possível ter uma vista incrível, tanto de Vitória quanto de Vila Velha. A ocupação do morro começou em 1954. O bairro conta com um PIR que fica no canal de Vitória, ponto turístico local. Mais à frente, à esquerda, o bairro Enseada do Suá. Construído sobre aterro, na década de 1970, começou como uma vila de pescadores. Hoje, ainda é uma referência quando o assunto é peixe e marisco, que chegam fresquinhos na Feira dos Pescadores, bem ao lado da Capitania dos Portos. Hoje, a região se destaca como um dos bairros empresariais mais importantes e prósperos da capital, com uma concentração de consultórios e escritórios de diversos segmentos. À direita, vemos o 38º Batalhão de Infantaria, que fica em Vila Velha, a única unidade operacional do Exército Brasileiro em solo capixaba. Mais acima, o templo religioso católico Convento de Nossa Senhora da Penha. Localizado em um penhasco a 150 metros de altitude, é um dos mais antigos do Brasil, com quase 500 anos de história. Todos os anos, recebe milhares de fiéis e turistas do Brasil inteiro. Deste ponto, também podemos admirar a imponente ponte deputado Darcy Castelo de Mendonça, mais conhecida como Terceira Ponte, considerada até hoje uma das maiores obras realizadas no Espírito Santo. A ponte liga a capital Vitória ao município de Vila Velha e possui 3,33 quilômetros de extensão, um símbolo capixaba. E bem ao lado, o famoso Morro do Moreno. O local é ótima opção para boas trilhas. Lá do alto, dá para ter uma vista privilegiada da Bahia de Vitória. Lá do alto, dá para ter uma vista privilegiada da Bahia de Vitória. Lá do alto, dá para ter um traito com o Salute. Lá do alto, dá para ter uma vista parcela livre, O que é isso?